Hoje vai ser macarrão com sardinha, merenda dos alunos. Aí eu queria saber quantas sardinhas que eu coloco pra cada pacote de macarrão. Quantas sardinhas? Não, meu amigo, não é assim que funciona aqui não, viu? E é quantas? O senhor vai usar uma sardinha pra dez pacotes de macarrão. Oxê, então uma sardinha não vai pegar o gosto não, no macarrão não? Vai, o que dá o gosto não é a sardinha não, é esse olhinho aí que vem dentro dela. É pra eu botar o olho também. Claro, o que tu quer jogar fora, é? Vai dar caganeira nos alunos. Vai nada, rapaz, os meninos já estão acostumados. Isso é um lanche, é uma merenda. Não é almoço não pra encher o bucho não, rapaz. Ave Maria, tem certeza que é dez pacotes pra uma sardinha? Tenho certeza, sempre fizemos desse jeito aqui na escola e sempre deu certo. E os alunos como? Come, rapaz, eles lambam até o prato. Ave Maria, mas meu menino também tá aqui, eu vou logo dar um remédio pra dor de barriga nele. Ave Maria, e só porque teu filho tu quer tratar diferente é dos outros? Aqui o tratamento é igual pra todo mundo, pode até ser o filho da diretora, viu? Filho de Maria.